Cadê esse wi-fi mano? Tinha que ter uns cabos pra ligar essas porra Caralho mano, eu só morro com esse bot que chega daqui Não sei qual é a moral dessas paradinhas vermelhas que aparecem na volta do neto É, nem entrega né? Não sei por que que aparece E eu não sei quando eu to com a kill também Então eu não sei quando eu posso ficar camperando ou não Caralho pra foda mano Nossa, essas são muito ruins véi Que impressão E é tudo pra ajudar a ruindade no mouse aqui É um DPI A internet é discada É, ta foda O meu ta muito lag cara Eu travo muito véi Nossa, perdi o botão errado aqui Que bom Nossa, peguei um camperandinho ali que foi o bonito Foda 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 Acho, cara Que susto que eu tomei Que susto que eu tomei Que susto que eu tomei Onde ele já sabe onde eu to Nossa, voou um corpo aqui Ah Isso aí não vale, mano Ué, eu não tô conseguindo jogar, cara Acho que tá... Esse negócio de falar aqui tá deixando muito lento, mano Onde é que tu vai trazer aqui pra eu matar essa porra do teu tentador A gente tá longe pra caralho, né Ah, não sei qual é que tu puder trazer aqui e falar tá fácil pra mim Não pode ficar 10 minutos sem bater com isso, nunca vi Ah, não dá, né, mano, é um bagulho sagrado Caralho, mano, como que o cara faz isso? Cara, esse cara me matou 57 vezes Toma corno, filha de uma cadela chupeteira do capeta Como assim, velho Tô em último, sou bom Ué, agora tô com a sniper, mano Nossa, o cara quase me pegou na faca Eu acho Ah, eu achei que isso aqui era uma Uzi É uma... Um patigão, tá aqui, ó Caralho, eu sempre passo na frente das balas O cara não tá nem aí pra mim, mas eu passo na frente dele Eu matei, né E você não tá matando, mano? Não tô matando, claro, ninguém nessa piroca Tá foda, eu também não, mano Opa, matei Não, mas a moral, mano Eu passo na frente dos tiros cruzados Eu acabo tomando a bala dos outros Ah, capeta Só morro pra bot É, mas os bot aqui tão bons nesse caso, né Nossa, achei que tinha sido eu que tinha matado Eu ia falar que eu sou bom pra caralho Ah, agora eu tô com o mano Mamei tranca, que louca, véi Vou sair só louco Ó, agora eu tô melhor com a melhor arma do jogo Eu peguei a do Rambo agora, tô no Lego 11 É, eu também tô com a do Rambo, véi Ah, o cara matando a faca de novo, véi Puta que pariu A galera saiu tudo agora Tô louco, mano Que bosta, né Tá muito lento, véi Fecha as paradas aí no teu computador, véi Finaliza aqui Tenho certeza que se eu for aí eu fecho um monte de coisa Não tem, cara Como é que não tem? Safe house Vou te falar uma coisa agora Eu? É, tô gravando Tá funcionando Alô? Oi Tô gravando Alô? Caralho Eu vou aí, vou enfiar o pau no teu ouvido Oi, tô te escutando Beleza, que time que você vai entrar? Vamos entrar CT de novo, hein Pode crer Vamos sempre CT, então Você ligou a minha câmera aqui? Não Caralho Sei lá, né, mano Você é hacker no bagulho? Tá junto Tamo junto, ó Vai, cabeçudo Pula aí Não dá Acho que não dá Tem uma escada aqui Vou ficar aqui atrás da porta, mano Ô, filhão da puta Ô, matei no susto ainda Só pra deixar de ser trouxa É, era meu esse cara aí, mano Era teu? Tem um descendo a escada Nossa, velho, tá muito travado isso aqui agora Ah, eu não mato ninguém, mano É, você tá filmando essa porra agora ainda? Tá filmando Agora que vai travar essa porra, mano Pô, não pode ter uns limão pra ti, hein Porra, matei meus dois primeiros bonecos Eu tô travando tanto que os bonecos não me acerta Eu vou ficar na porta aqui esperando Tô jogando a 16 FPS, mano Pra te ter uma ideia Não sei se tu tem noção de o que é isso Eu tô a 42 Como é que sai? Eu apertei aqui pra ver quando você matei Aparece lá no canto, né? Ah, não, não Isso aí é o ping Ah, desculpa aí, rap Eu acho que é até quadros por segundo Geralmente tem que ficar em 60, né? Pra poder dizer assim que tá, digamos que bom Cara, eu tô 6 barra 5 aqui Tô positivo ainda Levando na moralzinha Pois é, é positivo Você precisa voltar pra aula de matemática Por quê? Por quê? Ah, vou por trás da casa, velho Agora o bicho vai ficar louco, ó Ué, mano, aqui é a zona leste, velho Alright 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 That's the way we do it Alright Alright Nossa, matei um boneco que nem eu acreditei que ia matar Eu, eu, eu É do outro lado que eles vêm, ó, palhaço Nossa, nem pra me cobrir, velho Caralho, tá de costa pros inimigos, tem muito voo, pô Tá atirando em mim ainda Era um sniper, mano Beleza Ah, mano Aí na hora que eu mudei de arma, apareceu um boneco na minha frente Caralho, tem um boneco O boneco já matou 14, né Ah, velho, eu só estou em último, hein Ah, velho Camperar, camperar, vai passar aqui Ah, mano O cara não passou onde era pra passar Ele veio pelo lado perante O cara da puta Bate pra palavrão aqui, mano Pode Nossa Nossa, pegou lindamente pela paleta Pô, essa 12 Você vai postar esse 20 aqui, mano? Não sei, depois eu vejo Você não pode entregar nada, senhor Nunca Pô, essa, 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 como é que é? Essa, essa, essa Não sei, mano Você quer falar? Essa shotgun aqui que parece uma Uzi, mano É muito ruim Mano, quando o cara chega Ele já matou, cara Estão lag que tá Não, mas é porque os caras são muito foda mesmo Tô ligado Tá aqui no banho ali Tá aqui no banho ali Tentou ir na minha casa, mano Tá de pistolinha já? Cara, não dá pra me matar, mano Tá muito parada essa porra Tô na água Tá parando muito, velho Caralho, mano Como assim, velho? Tem uns bonecos aí que eu não acredito Tô na água A gente tá lá na nossa área. Caralho, nunca tive um jogo tão excepcionante assim. Ela me achou aqui, mano. Filha de cadela mesmo. Tô na faquinha. Sério? É, mas eu tô com a pistola também. Filha da puta. 24. Ó, tem alguém que tá na faquinha já, hein? Ouviu? Tem? Tem, tem alguém. Alguém, né? Quase! Quase me pegou, filha da puta. Pô, tem nego de sniper aqui. Não, de sniper, beleza. Pode morrer na faquinha. Alguém morreu. E não fui eu dessa vez. Ah, eu fui bem, mano. 27 barra 20. Também, mano. 7 barra 19. Bota OP. Ô, tem brasileiro. 27, matei 19. Tá bom, mano. Tem um brasileiro jogando aí, mano. Esse H1777 é brasileiro, acho. Como que cê sabe? Paul? Olha aí, ó. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Pera aí. Eu mutei meu... O que tá fazendo, cara? Tô falando com o contínuo que é isso, tá? Tô tendo ideia por aqui e tá jogando. Que susto, mano. Que susto, mano. Que cê percebeu. Por quê? Corre pra trás e se é uma pessoa com a coisa boa de mim, que não é de mim. Oi? Espada grande, né? É? Espada grande. Que isso? A história é essa? Pelo amor de Deus, ó. O que apareceu no vídeo? Ô! Abre a porta pro Contínuo aí. Não, pra que conseguir que cê tá na sua frente? Ah, desculpa. Que eu esqueço. Ô, Contínuo, cê tá me escutando, caralho? Tô. Por que cê tá me escutando? Um caralho falando comigo? Tá bom.